Amém? Segundo Crônicas 7, 14 e 15 E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Há muitos detalhes nessa passagem tão bela, né? Mas nós queremos nos prender, não a tudo. E diz, se humilhar e orar e buscar a minha face, orar e buscar a minha face. E depois no 15, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Irmãos, a questão da oração é milenar. A questão da oração é milenar, né? Estamos vendo aqui, livros há mais de mil anos antes de Cristo. Deus já falando que se o seu povo orar e buscar a sua face, ele vai operar. Está dizendo que vai perdoar os pecados, vai sarar a terra e vai estar atento. E aqui Deus está falando de uma oração até coletiva. Está falando aqui quando Salomão, se você ler no começo do capítulo, Salomão, ele ora, cai fogo do céu. É a consagração do templo. Então, Deus está falando até de uma oração coletiva. Em que o povo iria se reunir no templo, iria buscar ao Senhor e os olhos, os ouvidos, ou seja, a atenção de Deus estaria voltada para aquele lugar. Deus estaria tendo aquele lugar como algo especial. Claro, esse coletivo maravilhoso, mas aqui não está omitindo a particularidade que Jesus vai dizer depois aonde? Lá em Mateus 6, 6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta e fala com teu Deus. Esse conceito também é milenar. Por quê? Porque o que Deus sempre buscou com o homem é o quê? Intimidade. A oração é a chave do avivamento. A oração é a mola que move o braço de Deus. São as frases que nós temos aí ao longo da história da igreja. Tem um autor que disse, Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. A realidade é que quando você está orando e crendo, amém? Orando e crendo, você está demonstrando uma maturidade espiritual muito grande. Porque para falar com o invisível, não é pouca fé, não. Tem que ter muita fé. Muitas pessoas até têm orado, mas não têm a devida fé e não têm visto o fruto da sua oração. Por quê? Simplesmente porque ora, mas ela acha difícil que Deus esteja ouvindo ela. E aí, meu irmão, é dúvida. Onde há dúvida, não há fé. E se não há fé, Deus não opera, porque a Bíblia diz que aquele que busca o Senhor é necessário crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a oração tem que ser com fé, como diz Hebreus 4,16. É isso? É isso. E diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegar com confiança. Confiança é algo superficial. Confiança é profundo. Confiança é intimidade. Confiança é conhecimento. E na 1,7 vai dizer que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas conhece quem? Os que nele confiam. Conhece aqueles que confiam. Está falando de uma intimidade tremenda. Então, meu irmão, a oração, quem tem uma vida de oração, certamente tem resposta. Veja bem, não é aquela oração mecânica. Não é aquela oração programada. Não é isso. É realmente você estar na presença de Deus com fé e começar a falar com Deus, colocar as situações diante de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, querer que Deus use a sua vida para realizar as necessidades que Ele tem nessa terra. Então, você começa a se envolver dentro do mover que a palavra revela e você começa a falar com Deus, fundamentado na própria palavra. Pergunta-se, Deus quer obreiros para a sua seara? A sua oração inclui isso. Deus quer alcançar o ímpio? A sua oração inclui isso. Deus quer curar vidas, glorificar o seu nome? Deus não tem prazer na morte do ímpio? Tudo isso que a própria palavra revela é que tem que fazer parte da sua oração. E é isso que é uma oração fundamentada. Não é aquelas pessoas que oram, oram e nunca verão resultados que chegam diante de Deus para pedir as coisas materiais, carnais, enquanto que a Bíblia diz, buscar é primeiro o reino de Deus, as suas justiças, as demais coisas, serão acrescentadas. Então, quando que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça? É simplesmente você não colocar as suas prioridades à frente. Você chegar para falar com Deus e falar das prioridades de Deus. Isso requer maturidade, requer crescimento, requer conhecimento. Normalmente as pessoas só oram quando estão precisando de alguma coisa. Não! Se nós entendermos que Deus todo dia está precisando de alguma coisa, nós vamos orar todo dia. Deus está precisando de obreiros, Deus está precisando derramar poder, Deus está precisando de muitas coisas que Ele quer operar na terra, Deus está precisando levantar vidas sem compromisso com homens para falar a verdade, Deus está precisando desmascarar falsos mestres. E com quem Deus vai fazer isso? O anjo vai descer do céu? Não! É a sua vida que Deus procura. Então você tem um motivo de oração, você tem um motivo de oração, nós somos o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse 1.6 diz que Jesus com o seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Você é um sacerdote, um sacerdote é aquele que entrava para ministrar na presença de Deus, mas primeiro Ele fazia a intercessão por si mesmo, depois pelos outros. Então, meu irmão, primeiro você apresente-se perante Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Depois, Deus vai te usar para alcançar outros, fazer a obra também na vida de outros. Então, a oração, meu irmão, se você tem uma vida de oração, você tem uma vida de maturidade cristã. Quando tudo que nós falamos é segundo a escritura. Tem gente que ora, mas não ora segundo a escritura. Tem gente que prega, mas não prega segundo a escritura. Tem gente que faz um monte de coisa, mas não faz segundo a escritura. O que estamos falando é segundo a escritura. Então, se você ora, meu irmão, o que você está fazendo? Você vai ser uma pessoa que não vai precisar, por exemplo, do divã dos psicólogos. Você sabe se tratar com Deus. Tem pessoas que precisam desabafar. Na oração você faz isso também, com Deus invisível. Tem pessoas que precisam contar os seus problemas. Na oração você faz isso. Tem pessoas que precisam de uma palavra de consolo e de conforto. Na oração você recebe. Quem já saiu de uma oração derrotado? Ninguém. Todas as vezes que você se reuniu, se confinou no seu quarto, foi para a intimidade com Deus e orou, você saiu triste ou feliz? Você saiu sem esperança ou cheio de esperança? Você saiu acreditando no amanhã ou já desacreditado? Então, você vê o efeito que a oração traz sobre a sua vida. Nós costumamos dizer, né? Na oração é um diálogo. Você fala e ouve. Meu irmão, fala e ouve mesmo. Desenvolve uma vida de oração. Mas a oração que é respondida, ela tem que trazer os princípios que a palavra diz. E daqui a pouco nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 6. Alguns poucos princípios nós vamos estar olhando, dentro de tantos que a palavra de Deus nos revela. Na oração, meu irmão, Deus te cura também. Na oração, Deus visita o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Como estávamos falando, na oração, quando você se aproxima dessa intimidade, os seus traumas vão ficando por terra. Os seus bloqueios sentimentais, os bloqueios espirituais. Se você se aproxima de Deus, tudo isso vai caindo por terra. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos emoções, sentimentos, vontade e razão. Na oração, você aprende a colocar a tua razão acima dos teus sentimentos. Por isso diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus tem que estar acima dos meus sentimentos, acima das minhas vontades. Tem pessoas que são dirigidas pela sua vontade. Não, eu quero. Eu quero e ele vai em busca. Eu quero. Enquanto ele não consegue, ele não sossega. Não, eu quero. Eu tenho um sonho. Eu quero aquilo. E lá vai ele. O final dele, meu irmão, é frustração. Porque a Bíblia diz que há caminhos que o homem parece. Parece ser bom. Mas o fim é a morte. Se parece ser bom, é a vontade de quem? Do homem. Seres humanos que são guiados pela sua vontade, certamente cairão. E tem aqueles que são guiados por sentimentos. Tem pessoas que são guiadas só pelo sentimento. São fracas. Ainda não conseguiram colocar a sua razão acima dos seus sentimentos. A razão tem que ser maior que o sentimento. Não que se vá anular o sentimento. Se Deus criou o sentimento, ele tem valor. Claro que ele tem valor. Você não pode andar por aí como se fosse um poste no meio da rua. Inerte a tudo. Sem sentido. Não, não é isso. Mas a sua razão tem que superar os seus sentimentos. Se não superar, pode ter certeza. Você vai ter muitas quedas na vida. E, meu irmão, essas coisas você só aprende com uma vida profunda e íntima de oração com Deus. A oração é tão importante que Jesus ensina o tempo todo, de formas diferentes, para a pessoa se lançar a oração. Em Mateus 6, Jesus fala. Em Lucas 18, Jesus fala. Em Lucas 18, Jesus fala da oração contando o quê? A parábola do juiz iníquo. Ele mostra que uma mulher queria que a sua causa fosse julgada e ela importunou o juiz, importunou o juiz, importunou o juiz, até que ele julgou a causa dela. Aí, Lucas escreve assim, Jesus contou essa parábola, ensinando-nos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, meu irmão, a oração, você vai achar N ensinamentos. Você vai ver Jesus, muitas vezes, dizendo aos seus discípulos o quê? Ficai aqui enquanto eu vou além orar. O tempo todo, a Bíblia é cheia de passagens que Jesus pede para os seus discípulos ficarem em um lugar quieto, no pé de um monte. E ele sobe, se destaca e vai falar com Deus. Na oração, você recebe o consolo. Quando Jesus estava em profunda agonia no Getsemane, ali suando gotas de sangue, a Bíblia diz que ele clamou, clamou ao Senhor e o que aconteceu? Desceu um anjo e o consolava. Quando aquele anjo desceu e o consolou, ele vira para os seus discípulos e diz assim, levantemos, vamos daqui, é chegado que me trai. Nem parecia aquele homem que, alguns segundos atrás, estava ali, Senhor, passa de mim esse cálice, desesperado. Senhor, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Quando o anjo desceu e o consolou, Pai, seja feita a tua vontade, virou para os discípulos, vamos nos daqui, é chegado que me trai. Você quer receber força de Deus? Quer receber o consolo de Deus? Sem uma vida de oração, meu irmão, vai perder tempo dentro da igreja. Quer ser curado por completo? Quer ser restaurado por completo? Meu irmão, tem coisas que não adianta chegar, pastor, ora por mim. Amém, pastor, vai orar. Ah, missionário, ora por mim. Ah, homem de Deus, ou profeta, ora por mim. Mas tem coisas que não adianta, meu irmão, é você e Deus. Tem coisas que Deus não vai operar pela boca dos outros, pela mão dos outros, pela palavra dos outros. Ele quer tratar contigo na intimidade, para se revelar como Ele é o teu Deus pessoal. Porque se você não reconhecer um Deus pessoal, não herdará a glória de Deus. Então, tem coisas que Deus não vai operar na sua vida, a não ser quando você realmente levar uma vida de intimidade com Ele. Para que Ele consiga marcar você e fazer você entrar realmente na glória de Deus. Porque, o que adianta o homem engarar o mundo inteiro? Se perder a sua alma. E olha, o que tem de pessoas traumatizadas, que vão viver traumatizadas a vida toda, dentro e fora da igreja, são muitas, porque ainda não aprenderam a ter uma vida de intimidade com Deus. São aquelas pessoas, muito propícias, a serem movidas pela sua própria, sua área sentimental. São movidas pela sua vontade, são os seus próprios objetivos. As pessoas que não alcançaram maturidade, que não sabem o que é uma vida de oração, elas dizem assim, ah, eu vou fazer aquilo, vai lá e faz, depois dizem, Senhor, eu fiz, agora abençoa. Mas a pessoa, quando tem maturidade, ela diz assim, não vou fazer, Senhor. Tu vai abençoar, se eu fizer? Inverte. Tem gente que faz para Deus abençoar. Tem outros que primeiro perguntam a Deus se podem fazer. Aí é diferente. E como Deus fala poderosamente, é assim que as coisas acontecem. Atente então para Mateus capítulo 6, no verso 5. Diz assim, E quando orares, não seja como os hipócritas. Se comprarem, orarem em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Então, não sejais como os hipócritas. A palavra hipócrita quer dizer falso. Ou seja, você quando orar, meu irmão, rasga o teu coração. Não tenha reserva, não tenha falsidade. Seja transparente diante de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Não há nada oculto diante de Deus. Se você está triste, Senhor, eu estou triste. Não queira viver uma falsa aparência. O reino de Deus não é de falsa aparência. Por isso a Bíblia diz, não darás o quê? Falso testemunho. Está com problema? Está com problema? Vai diante do teu Deus. Está triste? Vai diante do teu Deus. Está com lágrimas? Vai lá, Jesus está te esperando. Ele vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. Ele vai te restaurar, Ele vai te abençoar. Aprenda a andar com Deus. Agora, não chegue diante de Deus com falsidade, não. Como ele está dizendo aqui, não seja como os hipócritas. São falsos. Nós precisamos ter sinceridade diante de Deus. Se eu chegar diante de Deus, falando uma coisa, mas no fundo do meu sentimento, da minha emoção, da minha vontade, o que eu quero é outro, meu irmão, eu estou perdendo tempo. No versículo 9, diz, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Meu irmão, ore, sabendo que Deus é soberano, está acima de tudo. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, se Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Ele se revelou a Moisés com o nome de Senhor. e ainda falou assim, olha Moisés, aos antepassados, eu me revelei, mas pelo meu nome, Senhor, que quer dizer soberano, eu não fui perfeitamente conhecido, estou sendo agora. E meu irmão, olha o que aconteceu, quando Deus se manifestou como Senhor a Moisés. Arrancou pela mão de um único homem, o seu povo, debaixo de um exército. Quase aniquilou uma nação, porque é o Senhor pode todas as coisas. Então, santificado seja o teu nome, tu estás nos céus, tu és soberano. Quando você orar, você não pode ter dúvida, porque você está falando com aquele que pode todas as coisas. E não existe, ah, mas como? Não interessa, quando você ora com uma necessidade, com um objetivo, e você questiona como Deus fará, você pode estar perdendo aí, o valor da sua oração. Porque quem imaginou, que o mar vermelho ia se abrir? Ninguém imaginou. Quem imaginou, que o maná desceria no deserto? Ninguém imaginou. Então, nós temos que andar com Deus, com esse imprevisível, ativo. A qualquer momento, Deus vai fazer, como? Não sei, como é? De onde veio aquele maná? Até hoje estudam isso? Como é que aquele mar vermelho abriu? Até hoje estão estudando isso? Como é que Deus vai operar na sua vida? Milagrosamente, deixe os homens estudarem, você vive o milagre. Então, Ele é soberano. No versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, como no céu. Se este princípio, de que seja feita a vontade de Deus, quer dizer, tanto na terra, como no céu, em todo o tempo, em qualquer lugar, né? Se este princípio, irmão, não estiver nas nossas vidas, nós estamos perdendo tempo, como diz aquela aí, provérbio, estamos recalcitrando contra os aguilhões, estamos lutando num sistema que não poderemos vencer. E é isso, aquilo que nós falamos, que se enquadra perfeitamente aqui, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. Se eu tenho esse entendimento, eu tenho esta razão, este conhecimento, a minha vida tem que ser assim, sem eu seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, como Jesus no Getsemane. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus abriu mão da vontade dele? Sim ou não? Com certeza, Jesus abriu mão da vontade dele, pois está registrado que ele orou três vezes, falando a mesma coisa, suando gotas de sangue, uma aflição descomunal. Ele abriu mão da vontade dele? Abriu. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, teremos que abrir mão da nossa vontade, senão não poderemos ser chamados discípulos de Jesus Cristo, porque o discípulo tem que andar, agir, falar, conforme fala e age, o seu mestre. Tem muita gente, meu irmão, dentro das igrejas, que nunca verão a glória que Deus tem preparado para as suas vidas, ainda nesta terra, porque não há meio de entenderem os conceitos de Deus. imagina, estamos falando de coisas tremendas, imagina se as pessoas que estão por aí, como eu já falei, que Deus quer contar com a sua vida, te levantar, para pregar a verdade, sem temor, com valentia, com ousadia, por quê? Imagina você, para e pensa, diante desta palavra, se uma pessoa que vive de campanhas e correntes, o que vai ser da vida dessa pessoa, meu irmão? Não há Deus na vida dela, nenhum Deus. nada de Deus. Então, veja o quanto Deus precisa contar com a sua boca nessa terra, contar com a sua intercessão, esse povo precisa das nossas orações. Deus não tem prazer na morte do ímpio, as pessoas estão chegando diante de Deus, estão agora, agora a moda, agora que tem por aí, meu irmão, talvez você vá até sorrir, é chutar a parede e dizer, tu é meu Deus, tu tem que me dar, tu é meu Deus, tu tem que me dar, e começa esse grito histérico dentro das igrejas, tu é o meu pai, tu tem que me dar, isso concorda com a escritura, é assim que a Bíblia diz, tu tem que me dar, Deus tem que me dar sim, aquilo que ele já prometeu, quando eu estou enquadrado na sua palavra, aí a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e a Bíblia diz que a minha vida, de acordo é, seja feita a tua vontade, tanto na terra, como no céu, não é a minha vontade que tem que ser feita, Senhor, estou numa necessidade, não tenho uma roupa para vestir, mas seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, Senhor, estou numa aflição, estou numa angústia, seja feita a tua vontade, eu vou buscando, a vales, a fornalhas, a covas, sempre houve, e sempre haverá, enquanto houver um povo, que está sendo gerado para ser tirado do meio de outro povo, sempre haverão aflições, porquê? Sempre haverá aflições, porquê? Jesus disse no mundo, tereis aflições, mas tende? Então, meu irmão, vai para a oração, vai para a intimidade com teu Deus, eu aposto que se você estiver nas mais profundas angústias, e chegar diante do teu Deus, dobrar os teus joelhos, falar com Ele, quando você se levantar, a calma e a paz terá invadido o seu coração, se você ainda não teve essa experiência, procure ter, e faça, desse clamor, dessa busca de Deus, uma santa rotina na sua vida, amém?